Definido o nosso diagnóstico, lembra que eu falei pra vocês, o que é importante nesse diagnóstico? Saber os fatores associados. Sabendo os fatores associados, a gente vai saber aonde intervir. Pra que especialidade que a gente vai encaminhar esse paciente. Vai fazer uso de placa ou não? Como é que a gente vai saber se a gente vai fazer uso de placa ou não? Intensidade. Lembra o nosso registro de 15 dias? A gente vai ver intensidade, se é frequente esse bruxismo. Ou se esse bruxismo tá fazendo um desgaste muito severo. Ou se esse bruxismo tá acordando o irmão que dorme no mesmo quarto. Então a gente vai fazer o uso de placa. Então aqui, como tratar? Lembre, tratar. Muitas vezes a gente não gosta de usar a palavra tratar, porque geralmente o paciente sai do consultório e não sai tratado da doença. Ele vai ser encaminhado pra outro profissional e depois de um mês ele retorna pra gente. Então muitas vezes a gente demora pra tratar o paciente com o bruxismo. E por isso que lá no primeiro slide eu coloco os desafios de tratar o bruxismo, que é um desafio. Então tá aqui a nossa placa oclusal. E por que a nossa placa oclusal tá com um asterisco? Placa não trata. Tá um slide escrito tratamento. A placa não trata. A placa protege. Então quando a gente coloca a placa no paciente, e a gente vê isso nos pacientes lá do Sendo Orquídez, a gente coloca a placa, depois o paciente retorna sete dias e depois um mês. Já sete dias depois a mãe relata assim, nossa, foi uma maravilha colocar essa placa, porque ele não tá mais arranjendo o dente. Muitas vezes a mãe acha que ele não tá arranjendo o dente. Por quê? Porque ela não escuta mais o barulho. A partir do momento que a criança coloca a placa, ele não consegue mais escutar o barulho da criança arranjê. Mas ela continua ainda arranjendo e contraindo a musculatura. Então cuidem quando a mãe fala assim, ah, colocou a placa, tratou o bruxismo. Não tratou, ela continua fazendo a contração da musculatura. Só que não tá escutando o barulho e não tá desgastando o dente. Então eu vou dizer, eu vou falar um pouquinho pra vocês da confecção da placa. Então vai depender então da nossa frequência e intensidade, isso dado pelo nosso registro lá diário. Idade da criança. Idade da criança.